A Polícia Civil orienta os consumidores, agora nessa semana que se inicia, com a semana do Black Friday, a tomarem maior cuidado nas compras, tanto físicas, como principalmente nas compras virtuais. Nas compras físicas, consultar bem antes os preços, saber se aquele comércio, aquela loja, não subiu em demasia o valor do produto na semana anterior, para agora reduzir o valor e falar que está vendendo pela metade do preço, como também verificar datas de entrega do produto comprado nas lojas físicas, se a boleta emitida para o pagamento está no valor real que foi negociado, se não há o seguro embutido ou outros meios que poderão trazer lesão ao consumidor nas compras físicas. Mas deve ser tomado o maior cuidado realmente nas compras online. Nas compras online, o volume de fraudes é gigantesco. Acredita-se que, temos dados, que as fraudes ocorrem no volume de uma fraude a cada seis segundos no Brasil. Isso quer dizer que milhões de consumidores são fraudados por ano. O que se espera é que o consumidor tenha um cuidado maior no sentido de evitar sites maliciosos, não irem através de sites não confiáveis. Também, não clicarem em links que receberem em seus aplicativos de mensagens, em seus e-mails. Se receber uma promoção vantajosa e tiver interesse naquela promoção, vá até a loja, procure a loja num site de busca e, a partir daí, acesse a página daquela loja. Não clique no link. O link pode ser um link malicioso e vai te trazer bons prejuízos. Também, é tomar cuidado com mensagens recebidas nos aplicativos de mensagens, mesmo se forem de pessoas dos seus contatos, pois aquela pessoa do seu contato, por exemplo, o aplicativo WhatsApp, pode ter tido o celular invadido ou clonado e, a partir daí, está te enviando também uma venda que pode ser muito vantajosa, mas é uma fraude. Faça uma ligação de áudio, se quiser confirmar. Na forma de pagamento, tome cuidado também nas formas de pagamento. Cuidado no pagamento do Pix. Se você comprou numa loja online, se o Pix veio direcionado para uma pessoa física, ele é suspeito. Da mesma forma, boletas. Cuidado, se você comprou em uma loja virtual e a boleta chegou em seu e-mail, já é suspeito. E imprima a boleta do site onde comprou. Da mesma forma, compras com cartão de crédito devem ser cuidadosas, porque, se der os dados do cartão de crédito, estará possibilitando que pessoas maliciosas, criminosas, possam utilizá-lo no futuro. Sempre é bom ter muito cuidado. Não entregue também, na compra física, o seu cartão a um terceiro. Você mesmo, use o cartão, aproxime o cartão ou veja muito bem se o seu cartão não foi trocado ou foi fotografado. Isso é muito importante. A Polícia Civil, na sua página, na sua página pública, na sua página na internet, possui um manual para que você, consumidor, possa se orientar, consultar ali sites suspeitos, uma cartilha muito bem explicativa e, além de outras orientações muito úteis. Aqui, para o Black Friday, essa semana, principalmente, a próxima sexta-feira, mas também todo este período que se aproxima das festas natalinas, onde sabemos que o volume de compras, o volume de interesse do consumidor por produtos é maior. Infelizmente, fraudadores utilizam disso para aplicar golpes. Então, cuidado. Em caso de qualquer dúvida, procure a Polícia Civil. E caso venha a acontecer uma fraude, se você, consumidor, for vítima de uma fraude, imediatamente procure a Delegacia da Polícia Civil, levando todas as informações necessárias da compra, ou através da Delegacia Virtual de Minas Gerais, onde você poderá registrar a ocorrência, precisando, mais tarde, comparecer também a uma Delegacia de Polícia Civil. Boas compras! Boas compras! Boas compras!